Saudações dele e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Minha Lua, eu sou o Caio Nobres, estou de volta aqui com ele meus amigos E aí manos, hoje Alanios, silencioso aqui ó Exatamente cara, eu estou aqui com o meu querido Alanios, o silencioso Porque nós temos que comentar aqui cara, sobre algumas informações que foram reveladas aí recentemente Acerca do Playstation 5, da sua usabilidade, entendeu? Porque alguns jogadores, alguns produtores de conteúdo do Japão, mais especificamente Conseguiram aí ter acesso ao videogame, testar alguns jogos ali com ele E passaram algumas informações bastante interessantes com relação ao seu funcionamento A refrigeração, um problema também que de acordo com eles, muitos tinham A gente vai comentar sobre isso também Das luzes do controle sendo refletidas ali na televisão também E falar com relação ao espaço em disco Porque está rolando um rumor aí que o espaço disponível no Playstation 5 No lançamento para a gente poder instalar os jogos e tudo mais Vai ser bem menos do que a gente espera cara A gente vai falar sobre tudo isso daqui, mas antes de continuar Vocês já sabem como é que é o ritual aí né mano Ativem a sua ventoinha aí para poder refrigerar o seu like aqui no canal Olha só que coisa maravilhosa, entendeu? Se inscreva aí também cara E ativa o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos meus amigos É uma regra do YouTube cara Então você já sabe muito bem aí ó Se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos, beleza? Acesse o nosso site camelô.net A nossa plataforma roxa de lives galera Precisamos do apoio de vocês lá também, entendeu? E principalmente os nossos grupos no Discord e no Telegram Para vocês terem um contato mais próximo com a gente Está tudo aqui embaixo no comentário fixado para vocês Então vamos lá meu querido Alanis começando a falar sobre esse assunto aí mano Primeiramente nós vamos falar aqui sobre o sistema de refrigeração O que o pessoal lá, os produtores de conteúdo do Japão Deram de informação para a gente com os testes que eles fizeram Dando uma pincelada para vocês entenderem Eles testaram lá o Astro Playroom Que é o jogo lá, a continuação daquele jogo do Astrobot do Playstation 4 né Ele já vai vir instalado por padrão para todo mundo que comprar o Playstation 5 E eles testaram tanto ele quanto o Godfall Em uma sala lá que eles disseram que estava por volta de 30 graus né A temperatura, isso aí devido às luzes lá que estavam ligadas e tudo Que estava contribuindo principalmente a temperatura E o resultado né Alanis de acordo com eles o negócio foi interessante mano A gente sabe que esses consoles dessa geração atual chegando ao fim né A gente começa a usar ele ali Às vezes isso acontece só por uma questão de ter um console há um bom tempo né Mas a gente sabe ali né que o sistema de resfriamento do console é um pouco barulhento Não é aquele negócio de nossa como esse negócio me incomoda Mas conforme vai passando o tempo vai acumulando poeira e tudo mais né Se a gente não limpa ali com regularidade Ele vai ficando cada vez mais barulhento Então tirando de lado a questão da poeira Que obviamente não tinha né Nesse Playstation 5 Você ter ele dentro de um local muito quente Ele não fazer nenhum barulho Cara isso é muito legal Principalmente para pessoas como eu que gostam de ficar jogando de madrugada Sem fazer barulho e acordar os outros Você liga o videogame lá e não faz Tá ligado? Não e o problema é que você utilizar um videogame com a ventoinha Gritando desse jeito aí Entendeu? O negócio que você está falando Você consequentemente tem que aumentar o volume da televisão Para você poder escutar o jogo direito Entendeu? Exatamente Exatamente Aí você acaba incomodando outras pessoas realmente Igual o Alanis falou né Tipo você está na casa ali Você tem que aumentar o volume da televisão E outras pessoas do outro quarto vão acabar escutando É interessante a gente conversar sobre isso Porque eu mesmo aqui eu tenho Playstation 4 E eu comento com o Alanis direto cara O meu Playstation 4 aqui Ele faz um barulho absurdo Quando eu estou jogando Mortal Kombat The Last of Us Part 2 Quando eu joguei também para poder fazer análise Ghost of Tsushima e tudo mais Cara é impressionante o negócio Agora nas nossas lives vocês não escutam E nem mesmo nas gravações que a gente faz Porque eu uso o Nvidia Broadcast Que é um programa assim Mágico Ele retira todo e qualquer ruído imaginável na fase da terra Entendeu? Você não escuta Inclusive nesse momento eu estou com o ar condicionado ligado aqui Fazendo barulho E vocês não estão escutando Por conta disso E o Playstation cara é a mesma coisa Se vocês pegarem as lives mais antigas aí Antes do uso desse Nvidia Broadcast Vocês vão sempre ouvir o barulho do Playstation no fundo Até cuspir na minha câmera aqui cara De raiva que eu fiquei Desse negócio Eu ficava O tempo inteiro Eu escutando aquele barulho aqui O problema é que não tem como Filtra para vocês Mas não filtra para mim Então eu dei uma barulhada Aí eu fico escutando A mesma coisa quando eu jogo na televisão Sem ser em live Entendeu? Eu tenho que aumentar o volume da minha televisão Por conta disso Então cara Só de o Playstation 5 Nessa temperatura E rodando jogos assim Como o Godfog Eu acredito que deve ser um pouco pesado Não fazer nenhum tipo de barulho Eles não terem percebido Caramba mano E eles ainda comentam né Alanios Lá no comicbook.com Que foi onde a gente pegou essa notícia Que eles colocaram a mão Nos arredores do Playstation Onde tem a saída de ar ali né E eles sentiram um ar assim Não estava pelando o negócio Entendeu? Estava quente Mas não estava aquele negócio pelando Como normalmente acaba ficando No Playstation 4 que eu tenho aqui Eles falaram que saiu um ar morno Ali de volta É isso morno Isso É que a sensação deles foi tipo Essa ventoinha lá está girando Eu não estou ouvindo nada Pois é cara Muito impressionante Isso eu estou muito curioso Para poder ver cara E como eu já comprei o Playstation 5 Doido para poder testar isso aqui Em mouse Entendeu? E um outro ponto cara Que eles comentam aí Com relação ao segundo problema Que eles relatam Inclusive na notícia do comicbook.com Inclusive está no título do nosso vídeo aí Eles falam desses dois problemas Entendeu? Que era a questão da temperatura Da ventoinha ficar girando Igual maluco Igual o Playstation 4 fica E a questão também das luzes do controle Como vocês sabem Eu estou até com o controle do Playstation 4 Aqui no esquema Para vocês verem Deixa eu até tirar aqui A gente tem o LED do Playstation aqui Que é essa saída gigantesca aqui E fica aquele luzão aparecendo De acordo com eles O problema que a galera tinha Ao utilizar o Playstation 4 Eu pelo menos nunca tive Mas a gente está trazendo aqui Até para poder saber Se vocês já se depararam com isso Era Se você tem uma televisão Posicionada um pouco mais abaixo Assim Mais reta E você está num sofá Assim Bem na direção dela mesmo E você está com o controle ligado Posicionado em frente à televisão Acaba refletindo essa luz Na tela dela E com o DualSense Que é um novo controle do Playstation 5 Eles falaram que não existe mais esse problema Porque as luzinhas dele agora Eu sei que eu não estou com o DualSense aqui As luzinhas agora Cara Ficam do lado aqui Desse dispositivo sensível ao toque No DualSense Entendeu? Então Acaba que não tem esse tipo de coisa Mas é como eu falei Eu nunca tive isso E o Alanis também já testou Né brother? É Eu joguei na casa de um amigo meu Porque não tem no Play Uma coisa que eu percebi Foi isso aqui Não atrapalhou em nada Mas uma coisa é Que quando você tem Ela avisa também Quando está acabando a bateria Você está durante o dia E ela está aqui na frente Você não está vendo ali Você não percebe muito Quando está ficando vermelho Para avisar Porque a luminosidade não é grande A noite e tal É uma luz muito grande E chama muita atenção Ela acaba distraindo Então quando você tem Um negócio mais discreto Aqui na parte de cima Foi uma ideia muito inteligente De design deles Tanto vai deixar a gente mais alerta A respeito do que está acontecendo Com o controle Como também vai acabar Com esse problema de reflexão Que eu não tive Mas se eles comentaram É porque muita gente teve Eu não lembro se no Playstation 4 A gente tem a opção De desativar essas luzes Eu acho que não Eu acho Vocês podem me corrigir aqui embaixo Nos comentários Porque eu nunca forcei isso Porque eu nunca precisei E por fim Alan Para a gente poder fechar aqui A gente estava vendo também Um rumor Sempre que a gente vai comentar Um rumor A gente gosta de reforçar Não levem isso daqui Como 100% Enquanto a Sony e Playstation Não confirmarem essa informação É tudo especulação A gente estava vendo Uma notícia recente No Games Radar Falando que O Playstation 5 Aparentemente Ele vai vir para a gente Com espaço em disco Disponível para instalação Dos jogos De 664 GB Dos seus 825 GB Disponíveis do SSD dele Que seria basicamente Esse espaço que seria ocupado É o sistema operacional Do próprio Playstation Além também do jogo Astro Playroom Que já deve vir instalado Para a gente Vamos esperar o Playstation Poder confirmar esse negócio Porque se for Vai ser basicamente O que a gente tem aqui No Playstation 5 hoje Com 100 e poucos GB a mais E com a gente esperando Os jogos ficarem Cada vez maiores Devido a tecnologia avançada Que eles irão utilizar Claro que nós vamos ter Ferramentas de compressão Mais eficientes Como a gente viu No Spider-Man Miles Morales Que o espaço em disco dele No PS5 é menor Do que o Playstation 4 Mas ainda assim Jogos como Horizon Forbidden West Por exemplo Eu não acredito Que eles serão tão pequenos assim E estão falando também De Call of Duty Ocupando 200 GB De espaço em HD Eu falei Cara Vai ser tenso Espero que seja pelo menos Um pouco a mais Quando eles revelarem Essa informação oficialmente Que a gente vai ter disponível Após a instalação Do sistema profissional Porque comprar Um cartão Da Seagate Igual fala aqui No Games Radar Custando a metade De um videogame Desse praticamente Não rola não né Alain? Não tem como Vai ter espaço Para 3 jogos Vai gastar 200 dólares No cartãozinho ali Quase um videogame novo A gente tem videogame Que tem menos espaço Do que isso A gente consegue Lidar muito bem Vamos continuar gerenciando 2, 3 jogos ali Deleta Depois de zerar E acabou né Exatamente É o jeito Bom mas vamos esperar Para poder ver O que o Playstation A Sony Tem a dizer sobre isso Esse rumor Se vai se confirmar Ou não Até mesmo porque Eles não mostraram Até agora Para a gente A interface de usuário Que vai ter no Playstation 5 Para a gente poder utilizar E agora a gente Passa a palavra Para você Querido espectador Que está assistindo Agora poder comentar Aqui embaixo Se vocês curtiram Essas informações Tanto do Playstation 5 Silencioso Quanto essa questão Das luzinhas Se tiver sido um problema Para vocês com o Playstation 4 Eu quero que vocês Comentem a respeito disso Inclusive aqui embaixo Se vocês tiveram Esse tipo de problema Porque eu e o Alain Nós não vivemos Eu não considero Um problema assim E o que vocês acham Dessa questão do espaço Do Playstation 5 Que ele também Beleza? A gente vai adorar A ver a opinião De todo mundo E não se esqueça De deixar o seu like Aqui embaixo Se inscrever no canal E ativar o sininho Quando for a dedicação Dos próximos vídeos Meus amigos Vamos ficando por aqui Um beijo Gostou? Você deu os molhado Com o pinho esquerdo E direita De cada um de vocês Até mais É como isso